Olha só isso daqui galera, update de natal aqui no Toilet Tower Defense, ó, Christmas Event, evento do Passe 50 Towers, como assim agora tem Passe aqui no Toilet Tower Defense? Um Titan Present Man, então ele vai dar presente pra gente, tem um Sinister, isso aqui são os pets né, e também tem um Frost Toilet, ou seja, um vasinho de gelo E vocês acharam que eu ia voltar né gente, acharam que eu tinha como, que eu tinha sido derrotado, mas não, eu voltei e inclusive voltei ainda mais forte gente Eu tava malhando as perninhas aí, no jogo de bicicleta, tava malhando também os braços, nas musculação, também fiquei um pouquinho barrigudo né, fiquei barrigudo aí, no simulador de ficar comendo um monte de comida E voltei aqui no Toilet Tower Defense, como ó, 100%, bonito como sempre, se você quiser ficar bonitão também ó, passa na minha lojinha e pega essa roupinha aqui pra você A lojinha tá na descrição do vídeo tá bom, e também a gente tá rumo, nossa achei que meu jogo tinha fechado, que susto E também galera, a gente tá rumo aí, aos 100 mil inscritos até o final do ano a gente tá muito perto aí ó, quem falou que eu não ia conseguir? Olha aqui no meu zóio agora ó, que eu quero te falar um negócio, a gente vai conseguir sim, a gente vai conseguir, eu acredito de verdade E cara, eu tô ganhando caixa aqui, deixa eu ver quantas caixas chegou aqui galera, vamos conferir Gente, o que? Mano, não, olha isso, não, olha isso, mano, o que? Gente, não, 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 vocês estão de brincadeira Vocês estão de brincadeira, eu vou mandar salve pra todo mundo que mandou caixa, eu vou mandar assim Galera, eu vou fazer o seguinte, no final do vídeo eu vou mandar salve pra todo mundo, eu não tô nem aí, se são 500 caixas Mano, eu não faço ideia quantas caixas tem aqui cara, mano, é muita caixa, gente, vocês são doidos, vocês são malucos O que que é isso? Olha isso galera, não acredito, gente, eu não acredito Chegou os personagens novos, a gente já vai chegar pegando tudo Como que vocês estão me mandando tanta caixa, abaixou o preço? Gente, como que vocês conseguiram tanto diamante? Galera, bigado hein, vou mandar salve pra todo mundo, vocês acham que eu não vou mandar não? É claro que eu vou mandar, vocês falaram que eu vou mandar, porque eu vou mandar Vamos ver aqui os personagens novos ó, hum, Dark Spircman Titan Cinnamon, o Piguet Titan Cinnamon Tem esse personagem bom aqui, mas esses aí já tinha antes né, vamos conferir o que realmente chegou de novo Olha só galera, tem essa partezinha aqui ó, de Polo Norte aqui Inclusive gente, meu negócio tá um pouco estressivo que eu fiquei doente né, quem tá assistindo os vídeos sabe que eu fiquei doente essa semana Mas nem por isso eu vou deixar de jogar Roblox né, tá ficando doido que eu vou deixar de jogar Roblox? Claro que não Olha esse carinha aqui, que fofinho gente, que fofinho ele, ó, a blusinha dele, que fofinho Ah, ele me conhece, e aí, bem já o Buu Vamos continuar conferindo aqui gente, essas caixas, como que vocês me mandaram tanta caixa cara? Ah, Tier, Skip Tier, Santa Crate, nossa, 5 caixas de uma vez Gente, que 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 é isso? Mano, esse passe aqui não precisa comprar, ele é grátis pra todo mundo, é só ficar jogando Nossa, gostei, que isso gente, esse Mr. Titã Um Mítico? A gente pega o Mítico quando chega no nível 50 Evento passe, tá, que da hora cara A gente não precisa comprar o passe com Robux cara, que bom Ah, destruí 500 vasos Nossa, é porque faz tempo que eu não, que eu não entro aqui né, eu não fiz nenhuma missão E aqui tá os personagens Ah, também tem como comprar a caixa aqui ó Ah, tem o Rain the Speakerman, o Elf Cameraman, o Santa TV Man e o Titã Present Man A gente precisa de 300 presentes, quantos presentes a gente ganha por cada vez que a gente joga hein? Eu vou descobrir aqui rapidinho Primeiro eu só vou vir aqui nas unidades, eu vou ter que mudar meu time aqui gente E pra gente conseguir passar esse modo, que eu imagino que é um abismal bem difícil Eu vou colocar aquele personagem que chegou com o escudo né Primeiro a gente vem aqui, eu tô procurando a Camerawoman, eu não tô encontrando ela Aí prontinho gente, encontrei a Camerawoman, eu vou remover ela e vou colocar aquele personagem do escudo ó Coloquei ele aqui Ah, o que mais que eu posso colocar? Eu tenho o do escudo Eu vou fazer o seguinte também gente, eu vou tirar esse carinha aqui ó Que é o do evento passado né, o evento de Turkey E vou colocar no lugar dele, o cientista de parede, tô achando que eu vou colocar o cientista de parede gente Ó, ele tá bem aqui ó, será que eu coloco ele? Ah, acho que eu vou colocar ele mesmo galera Ah, eu tô pensando na verdade Ah, vou colocar ele, vou tirar o Camera Repair Drone E vou colocar o cientista pra ganhar dinheiro né, que são os personagens bons Que os personagens dão dinheiro pra gente Agora vamos jogar um modo novo, quem quiser vir jogar comigo pode vir É um modo Christmas Mode, não é abismal não, então vai ser mais fácil Vamos esperar o pessoal chegar aqui Entra aí povo, cheguei pra jogar comigo Nossa, 5 pessoas ó galera Ó, um salve pro Eduardo ali que vai sumir o nome né Muito obrigado Eduardo pela caixa exclusiva que você mandou Por conta que como eu entrei aqui no modo né galera Daí sumiu o nome Aí eu mandei logo porque senão o nome dele não ia aparecer depois de novo E agora, vamos lá, como é que funciona esse modo aqui? Aonde que é o... Nossa, esse modo é bem da hora Calma, eles vêm de lá e de lá Então eu vou colocar, eu vou colocar esse farmzinho aqui Não cabe Então, eu vou colocar esse cientista aqui ó Colocar um cientista aqui na frente E outro cientista aqui no cantinho ó Outro cientista aqui no cantinho gente, pronto Vou dar um skip wave aqui também Ah, consegui colocar mais um cientista gente Colocar um cientistazinho aqui então ó Prontinho Coloquei 3, nossa E aí gente, vamos embora Vamos gente, ganhar Vamos ganhar gente Coloca algumas unidades Nossa galera Ai, a coisa tá feia Ó, o pessoal não tá defendendo gente Ô gente, defende aí um pouquinho Você quer colocar uns farms? Galera, a gente vai perder no começo A gente vai perder, não acredito Não chora não meu filho Eu vou chorar se eu perder aqui Não gente, não acredito Eu também não A gente tá perdendo Não gente Meu Deus, eu vou ter que defender Eu mesmo Vou ter que defender Ai, eles defenderam gente Que susto Gente, que susto Tá bom, vou adicionar Deixa eu falar aqui Já vou, ó Já sei o que eu vou falar aqui gente E eu já falei aqui ó Se a gente ganhar Eu adiciono todo mundo Nossa, agora eles vão se esforçar hein Agora eles vão se esforçar Eu duvido que eles vão querer perder depois disso Eu duvido Tem como colocar mais farm agora Ou ainda continua gente Ou ainda continua colocar 5 ó É, só 5 mesmo Cheguei no limite Que carinha é esse daqui gente E é o flash esse daqui Ah, é uma rena É uma rena, que legal Nossa, ele é bem parecido com o de Halloween né Ele dá o dano em ar Gente, é igualzinho Só mudou o... Talvez mudou o dano dele né Mas é igualzinho ó O alcance e tal Basicamente ele tem a mesma função né Que é uma caixa de som Eu vou ir melhorando meus farms enquanto isso Ai o carinha colocou Gente, eu tô toda hora clicando no... 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 Aqui ó Porque eu acho que é aqui que eu tiro os pets da mão né Isso é que eu tô me confundindo todo Porque faz tempo que eu não entro aqui Ele colocou um setista de parede ali gente E eu vou colocar outro Bem aqui ó Vou colocar outro aqui ó gente Ah, não tem o dinheiro Tá gente, eu preciso de 200 de dinheiro pra isso galera Eu quero colocar ele bem aqui ó Eu preciso colocar bem aqui joguinho Por favor jogo Deixa eu colocar jogo Tá, vou colocar aqui então ó Gente, eu vou dar um skip wave aqui Calma aí, desliga o skip wave Eu tenho que colocar um carinha de escudo Vou colocar ele aqui ó Pronto, carinha de escudo Vai Pega eles Boa carinha de escudo Muito bom Boa, agora sim galera Agora sim Já tenho dinheiro pra colocar o sentista de parede também Vou colocar ele bem aqui ó Prontinho Boa galera Agora o upgradezinho aqui nos farms Não tenho dinheiro ainda Deixa eu aproveitar esse daqui então E estamos na wave 4 Será que o limite é 50 Ou será que aumentaram mais ainda gente Colocaram o seu Olha esse carinha aqui gente Ele tá parecendo um Paul E aí Paul Olha como é que ele tá amassadinho Ele tá muito engraçado ó Ai, cada coisa viu que a gente vê Olha os carinhas citando Nossa Olha o tamanho do bicho que o carinha colocou gente Titã speakerman Gigante Aí galera Eu falei que se a gente ganhar Adicione todo mundo né Tá todo mundo concentrado agora ó Todo mundo querendo ganhar É desse jeito aí mesmo galera Tem que ser Desse jeito a gente vai conseguir E gente o que é isso daqui? Santa TV Man O que ele faz? Extra de dinheiro Nossa ele dá dinheiro Eu quero esse personagem Olha isso que fofinho gente É um Papai Noel Que dá dinheiro É um Papai Noel agora Em vez de dar presente Ele tá dando dinheiro Nossa senhora Os personagens estão passando muito rápido Peguei ele Peguei ele Pega Nossa vou ter que melhorar esse carinha aqui Tem que melhorar ele pra aumentar o dano dele Senão vai ficar passando muita coisa Pronto Agora eu vou de upgrade nos farms de novo Ô gente que injusto ó Meu personagem tá cobrando 600 né Pra me dar mais 100 de dinheiro Ou seja 200 E esse daqui gente Cadê? Não tá mais mostrando Ah porque ele tocou gelado Ah guarda aquele bicho ali ó Mas olha só gente Ele cobra 500 Pra dar 150 E dar 13 hein Ele dá mais dinheiro do que o meu gente Não acredito Lançaram um personagem melhor do que o meu Olha esse carinha aqui ó Onde ele passa congela tudo Ah Olha ele Que isso Ah daqui ele não passa não E não é que ele tá passando gente Não é que ele tá passando Olha aqui ó Nossa será que o do escudo pega ele? Boa escudo Pega ele escudo Pega ele escudo Não Pega ele 27 mil de vida ainda ele ficou galera Nossa eu espero que ele não passa gente 25 mil Nossa gente Talvez ele passa sim Vou ter que colocar outro de escudo Eu vou colocar ele Aqui será? Ai não sei viu Acho que eu vou colocar aqui na frente ó Na frente é bom que ele pega todo mundo que vier Pronto gente Agora ele não passa mais não Porque ele vai dar uns 25 mil de dano Quando esse carinha quer atacar ele ó Olha lá ó O carinha não atacou ele Não Fui enganado Eu fui trollado gente Nossa Eu vou ter que colocar outro gente Vou ter que colocar outro aqui Vou ter que colocar outro aqui ó Pronto Nossa senhora Levou só uma capa de lata de lixo Vocês viram gente? Levou só uma tampada de lixo assim ó Parece uma tampa né De lata de lixo E galera Eu acho que deu ruim viu Acho que a gente vai perder aqui Eu acho que não vai ter jeito Olha só os carinha vindo com 80 mil de vida Nossa Olha isso aqui também 50 mil Nossa senhora galera Nossa a coisa ficou feia agora Vou ter que melhorar Ué não tinha colocado Aqui eu vou ter que melhorar esse daqui ó Melhorei ele bastante aqui galera ó Espero que ele dê conta Não ele não tá dando muita conta Boa Lazy Car Boa Nossa eu vou juntar agora pra colocar esse titã gigante aqui Vou juntar Vou colocar ele gente Ninguém me segura Ninguém me segura que eu vou colocar Esse carinha aqui é igual o meu? É igual o meu Boa O carinha também tem Muito bom Nossa o meu eu vou colocar Deixa eu ver onde eu coloco Ele colocou num lugar muito bom aqui Hum talvez eu coloco aqui Perdemos? Não acredito Ai eu tô esquecido Mas calma Eu ganhei 24 presentes E 8 Eu vou adicionar galera Eu tenho certeza Que eles vão ficar felizes gente Eu vou aceitar aqui o convite Mandar convite E mandar convite Prontinho né galera Porque mesmo que eu não ganhei né Já pensou? Isso fica triste que a gente não ganhou Agora vamos voltar aqui pro lobby Pra poder usar os nossos presentes né Muito obrigado noob4 Pelo presente que você mandou aí Eu não vou ficar clicando aqui ó galera Pra poder atualizar Ó Salve aqui também pro lolenzinho Muito obrigado mesmo Porque eu vou mandar salve pra todo mundo depois Por isso que eu não vou ficar atualizando os nomezinhos aqui embaixo E olha só A gente tá com 24 presentes galera Vamos chegar aqui rapidinho Pra poder usar os nossos presentinhos Deixa eu ver aqui ó Hum tô com 24 presentinhos O que que eu consigo fazer? Nossa eu não consigo nada Preciso de XP Pra poder passar e ganhar 100 presentes E aí na loja Eu preciso de 300 presentes Nossa eu preciso de muito presente Pra pegar essas caixas galera Inclusive Vamos abrir aqui Algumas caixas Pra ver se a gente consegue Esses personagens novos Galera a gente tá com muita caixa Se vocês continuarem mandando caixa galera Ó O meu nome tá aqui gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Ó o meu nome aqui gente ó Lanzito Tá vendo? Se vocês quiserem mandar caixa O que vocês vão fazer né? Vão vir aqui na loja Não na verdade é nessa outra loja aqui ó Vem na loja Aí vem aqui Clica em shop Aí vem aqui ó Pra comprar o presente Só que pra mandar pra pessoa Vem aqui tá vendo? Aí é só escrever Lanzito E mandar o presente Se chegar muito presente galera Eu vou fazer um vídeo só abrindo essas caixas Vamos ver o que tem chance de vir aqui ó Tem 1% de chance de vir aquele carinha ali Galera eu vou conseguir tanta unidade Que eu vou mandar Muita coisa de presente pras pessoas Olha só Eu tô com 660 De mil espaço Galera Cês tão mandando tanta caixa Que eu vou ficar sem espaço Eu vou ter que comprar Eu preciso de 200 robux Pra comprar Nossa Galera eu vou comprar aqui Mais uns 2 mil de espaço Beleza? Pra gente juntar bastante caixa Vou trazer um vídeo abrindo um montão de caixa E pra não ficar faltando espaço aqui gente Acabei de colocar nessa bolsa aqui da lojinha Obrigado todo mundo que comprou essa roupinha aqui Bem bonita E vamos vir aqui comprar os espaços Só deixa eu ver aqui se na loja Tem alguma Game Pass de espaço Que é mais barata Não não tem ó Tem essa daqui só gente Vou comprar esse espaço aqui então Aí beleza ó Comprei um espaço Vou comprar mais 2 galera E... Não tem como comprar Não tem como comprar mais? Não vou comprar sim Vou comprar Eu vou dar um jeito Calma aí gente Vou vir aqui na Vou vir aqui nas unidades agora ó Não tem como Ah mas Calma aí Vou ver um negócio aqui gente E o que eu ia fazer galera É vir aqui no site do jogo Pra ver se eu consigo comprar Mas não ó Tá dando que eu já tenho adquirido Então eu não consigo mais espaço O máximo que a gente vai conseguir juntar É 2 mil caixas Mas mesmo assim É muita coisa Vamos ver se a gente consegue pegar Alguns personagens bons aqui Pra isso eu vou usar um Lucky Boss Aqui no caso eu tenho um do evento passado Não sei se ainda tem como pegar Nesse evento de agora Mas usei aqui meu negocinho de sorte Agora vamos vir aqui Abrir algumas unidades Gente eu vou abrir 10 caixas Eu vou abrir 10 caixas ó Na primeira caixa Eu acho que vai vir Aquele ali de 9% ó Aquele mítico ali A gente vai pegar o mítico ó galera Ah peguei o Randy Speakerman Esse aí é qual? Ah pegou de 50 Tá Já pegamos uma variação Duas Peguei o Elfo Camera Man agora Que é o lendário né Tá Abrimos duas caixas Vamos lá ó Três caixas Elfo Camera Man de novo Quatro caixas Randy Speakerman né Que é o comum Cinco caixas Santa TV Man Esse aqui não é o que dá dinheiro pra gente? Boa É o de 9% Muito bom Aí agora acho que 5 né galera 5 ou 6 Aí agora ó 7 Vamos lá mais uma 8 Elfo Camera Man 9 Não vai vir um de 1% né Não Dessa vez não veio Mas veio de 9 ó Muito bom Nossa a gente também tá com muita caixa exclusiva gente Olha só isso aqui Eu acho que a gente vai conseguir pegar essa televisão ali ó De 0.1 Cara Muito obrigado mesmo Todo mundo que tá ajudando E agora eu vou mandar salve pra todo mundo Galera Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Um vídeo mandando salve pra todo mundo Tá bom Porque ele vai ficar muito grande Vai ficar literalmente gigante tá Então vai ser um vídeo separado Só mandando salve pra todo mundo Se você mandou caixa e quiser ver o seu salve É só clicar aí no vídeo tá bom Que vai tá na descrição Posso colocar no comentário também Que lá vai ter eu mandando salve pra todo mundo Vai aparecer uns 500 nomes aqui A gente tá com 600 de espaço Eu tenho umas 100 unidades Cara vai aparecer uns 600 nomes aqui E basicamente é isso gente Eu vou ficar aqui mandando salve até amanhã E aí depois de amanhã eu volto né Que eu vou ficar aqui uns 2 dias mandando salve Mas depois eu volto tá